E está aqui no estúdio paralelo do Jornal do Meio Dia, o diretor de comunicação do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, Adeildo Martins Lucena. Boa tarde, diretor. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos. Diretor, e o problema do atraso nos salários dos médicos lá do Hospital Municipal de Cuiabá? Já foi resolvido ou ainda não? Atraso do Hospital de Cuiabá? É. Olha, o que nós temos de atraso em Cuiabá seriam os plantões extras, que foram pagos em novembro do ano passado e até agora a Prefeitura não pagou mais nenhum plantão extra. Daqui para frente, esses plantões extras podem ser uma rotina, uma constante, uma vez que a demanda para o atendimento da Covid vem aumentando exponencialmente. Agora, os médicos têm muito mais reclamações além desse atraso no pagamento dos extras, não é, diretor? Com relação a Cuiabá, o que mais tem de reclamações é relacionada a condições de trabalho, não é nem a questão do valor, do salário em si, né? A gente espera que pague o que é de direito do médico, mas que nos dê condições de trabalho. No pronto-socorro de Cuiabá, lá no pronto-socorro antigo, onde seria o local de atendimento de referência para a Covid, não está adequadamente com os materiais nem a estrutura física. A gente mostrou tempos atrás ratos lá dentro e hoje a gente verifica que as coisas, talvez não tenha rato, mas continua sem equipamento. Então, as pessoas vão procurar o pronto-socorro. Diretor, o que é que está faltando lá no antigo pronto-socorro? Olha, respiradores adequados, cânulas adequadas, até para aspirar o paciente. Você não vai conseguir aspirar, são cânulas para traqueostomia, não cânulas para você aspirar, fazer a secreção. Então, são vários equipamentos, essa relação tem o doutor Carlos Augusto, ele fez essa denúncia, nós acompanhamos, está no CRM, nós já providenciamos para encaminhar para o Ministério Público, porque essas denúncias não vêm de agora, elas já vêm de bastante tempo. A diferença de diretor técnico para o diretor clínico, é que o diretor clínico ele é eleito pela categoria, e o diretor técnico é nomeado pelo prefeito. Então, o diretor técnico nomeado pelo prefeito deveria estar denunciando, não está denunciando. E quem está fazendo essa função, quem fez essa função foi o doutor Carlos Augusto, que realmente vem combatendo, buscando resolver esses problemas no antigo pronto-socorro, onde é referência para a Covid. E colocando em risco a vida dos pacientes, com a falta desses equipamentos que o senhor acabou de falar. Esse é o grande problema. O que tem hoje de bom no pronto-socorro de Cuiabá, são os profissionais. O resto, falta tudo. Equipamento, condições de trabalho adequado, estrutura. Então, as pessoas entram lá, vão encontrar profissionais preparados, porque tem sim. Agora, a questão é, eles não têm condições de trabalho. Como é que eles vão ajudar, se eles não têm o material adequado? Entuba o paciente, ótimo. Vai dar toda a assistência. E esses pacientes vão conseguir sair para casa, que é o que nós queremos, é o que nós almejamos. A grande questão é condições de trabalho adequado, de forma a dar às pessoas a melhor condição possível dentro daquilo que existe hoje da ciência. Isso pensando na questão da Covid, sem esquecer que existem outras doenças que continuam infligindo e atacando, tirando vidas em Cuiabá. E o que se questiona nesse caso aí, é com todos esses problemas que o senhor acabou de relatar, como é que o antigo pronto-socorro pode ser referência para a Covid? Se fizesse o que deveria ter feito, o dever de casa, reformando adequadamente, comprando os materiais de forma adequada, isso seria possível. Acontece que o que parece, e o que está demonstrado aí pelas denúncias, é que a Prefeitura não fez o dever de casa. O Sindicato dos Médicos, ele tem a mesma opinião do Sindicato dos Enfermeiros, que está pedindo aí medidas mais duras para a Prefeitura de Cuiabá, exatamente pela deficiência do setor, pela falta de cuidado com os profissionais que estão lá na frente, né, de combate à pandemia? Hoje, a gente se vê com o aumento de casos muito preocupado com falta de equipamento de proteção individual. Mas, principalmente, por materiais, respiradores adequados, respiradores em circuito fechado, cânulas adequadas, para que se possa prestar um atendimento que realmente venha trazer benefício à população. Essa hoje é a principal preocupação dos profissionais do pronto-socorro de Cuiabá. E é referência para a Covid. Todas essas denúncias aí, que o Sindicato dos Médicos tem feito, a imprensa, isso já foi levado também ao Ministério Público Estadual para investigar, para apurar, para tomar as providências, diretor? Se você pensar que nós estamos aqui agora denunciando, o Ministério Público pode usar isso muito bem como uma denúncia. Não precisa nós irmos lá. O Ministério Público precisa agir, tomar atitude. Ele está em defesa da população. E você quer um momento mais grave do que esse, para que o Ministério Público tome providências? Eu não sei onde esse papel ia adiantar. Nós estamos aqui denunciando. O diretor clínico denunciou. As pessoas, os profissionais, o próprio Sindicato dos Enfermeiros também denunciou. Está na hora de alguém ir lá fiscalizar e ver se realmente os respiradores são adequados, se os materiais são adequados. Então, isso é importante. Nós estamos falando em vidas humanas no momento de pandemia. Está na hora dos outros órgãos começarem a se movimentar. No caso do diretor clínico aí, o Sindicato dos Médicos, ele entende que foi retaliação, represália. É isso? Nós colocamos a assessoria jurídica à disposição do doutor Carlos, para que possa tomar as providências jurídicas. A gente respalda a boa índole dele. Ele tem conversado muito com o Sindicato sobre essas deficiências. E não são nada fantasiosos. É a pura realidade. Está faltando material adequado no pronto-socorro. Como é que os médicos estão acompanhando, diretor, esse momento aí, esse momento que é de extrema gravidade? Porque a informação que tem é a seguinte, até aqui, 70% dos leitos de UTI já estão ocupados, com a previsão, com a projeção de que até o final da semana teremos aí um colapso total? A gente está bastante preocupado. Inclusive, 70% já é um alerta vermelho. A gente tem que estar atento a isso. Inclusive, que o médico se proteja na hora do atendimento, porque, de repente, daqui a pouco começa a desfalcar a equipe. Além de nós não termos leitos, nós não temos equipes de profissionais para poder estar atendendo. Então, é um momento bastante grave. É um momento que precisa de novas providências, que não sejam políticas. Essas providências têm que se pensar nas pessoas, na questão humana, que também não seja econômica nesse momento. A gente não pode perder de vista isso, mas é um momento bastante grave. Então, agora, cabe a quem comanda e foi eleito para isso tomar as medidas corretas. Prazo nós tivemos. Nosso Estado foi privilegiado, porque tempo teve para se preparar. Se não se preparou até agora, não tem mais tempo. Agora é tarde demais. Então, pelo que nós vimos nas entrevistas, o Iabá está preparado, o Vazia Grande está preparado, o Estado está preparado. Então, agora vamos ver se as máscaras vão cair ou se realmente é verdade. Está tudo muito bem, tudo tranquilo e preparado. Vamos ver. Vamos aguardar, então, diretor. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Obrigada.